Muita gente está preocupada com a empresa Brás Company por conta do atraso nos pagamentos e com isso a galera começou a buscar mais informações a respeito dos integrantes dela e possíveis ligações que podem acontecer. Então vamos entender exatamente o que está rolando. Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao meu canal e vamos comentar então a respeito da Brás Company. Então essa empresa está aí atrasando os pagamentos já faz um bom tempo e as pessoas ao começarem a escavar o passado dos representantes e do próprio Antônio Neto Ais começaram a ver o envolvimento dele com outras empresas que em determinado ponto mostraram-se como pirâmides financeiras e isso está reforçando uma imagem negativa em relação a Brás Company. Então vamos entender essa situação. E eu gostaria de te convidar a abrir uma conta na Binance, essa é a maior corretora de criptomoedas do mundo e utilizando meu link para se cadastrar, que é o primeiro na descrição, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Tendo dito isso, então vamos aqui aos comentários. Bom, então a gente sabe que desde 2020 tem muita gente que chegou a apontar a Brás Company como pirâmide financeira. Ela já foi inclusive investigada, teve a investigação arquivada e até então ninguém nunca chegou e provou excepcionalmente isso. Então também não sou eu que vou falar assim, a empresa é pirâmide financeira. Então o que a gente faz é ter uma construção do entendimento, você vê o padrão de funcionamento de uma pirâmide financeira, o padrão de funcionamento de empresas fraudulentas e tenta identificar no máximo se a Brás Company se comporta de acordo com certos padrões. E daí então, também não serei eu que vou afirmar isso, é você que tem que dizer por você mesmo. Bom, então a Brás Company está sob essa suspeita por conta dos atrasos e a galera começando a escavar a vida dos representantes. No caso, o senhor Antônio Neto Ais e a sua esposa, a Fabrícia Faria Campos. Então, descobriram aí o envolvimento com a D9 Club, que é de fato uma empresa que quebrou, o pessoal julga já como pirâmide financeira, que é do Danilo Vunjão Santana Gouveia, também conhecido como Danilo Dubaiano. Inclusive, ele chegou a tornar-se um cantor, né? Viajou lá pra Dubai, por isso que é dubaiano, porque ele é baiano e tá lá em Dubai, enfim. E ele consta hoje como foragido da polícia, embora em Dubai ele anda nas ruas, trabalha nas suas redes sociais, leva sua carreira musical adiante, inclusive já fez vários vídeos com cantores famosos, que pouco sabem a respeito do seu histórico financeiro. E o golpe da D9 chegou aí a lesar as pessoas em cerca de 200 milhões de reais. Bom, e em relação à D9 Club, especificamente, o Antônio e o Fabrícia, eles foram citados em cerca de 20 ações no Tribunal de Justiça da Paraíba, isso apenas em 2020. E, bom, por pessoas que foram lesadas aí pela própria D9. Bom, e nas últimas semanas também foi exposto em grupos de clientes da Brás Compas, isso no WhatsApp, no Telegram, e até em algumas redes sociais, outros envolvimentos. E o pessoal ainda questionando eles diretamente, pelo menos até o momento, não houve um pronunciamento oficial. E, claro, se houver, é o seguinte, não, de fato, essas empresas eram pirâmides financeiras, nós fomos enganados também, assim como todo mundo. E, no fim das contas, a empresa que a gente tem agora não é uma pirâmide financeira. É óbvio que essa daí seria a declaração oficial. Bom, em relação à Dreams Place International, tem um vídeo aqui da participação do responsável pela Brás Company, levando a galera aí e tal, né? Eu vou compartilhar o vídeo aqui com vocês. Vocês percebem que a resolução está horrível e está muito mal? Isso porque eu coloquei esse filtro para que vocês não identificassem as pessoas aqui. Tem gente que não tem nada a ver aqui com a história. Deixa eu dar um play, então, para a gente ouvir aqui. Olha só. Bom, então, como você pode ver aí, é o típico discurso motivacional oferecido aí por essas pessoas que acabam tomando a liderança, né? Sendo lideranças dentro dessas empresas. Mas, é claro, também eu preciso ressaltar. A liderança dele aqui, né? No caso do Fabrício, não é uma liderança... Desculpa, Fabrício, não. Do Antônio Neto, não é uma liderança no sentido de que ele era um contratado da empresa, ele era um sócio da empresa. A gente está falando de alguém que entrou para o programa de afiliações da empresa e com isso você acaba não tendo uma relação direta. É apenas um programa padrão que tem lá. E você divulga a empresa e você tem uma espécie de cargos de afiliações. Mas, necessariamente, você não é um membro oficial da empresa. Seu nome não vai estar no quadro de sócios. Bom, e, obviamente, a D9, ela se comportou aí como uma pirâmide... Desculpa, a Dream Space, assim como a D9, se comportou com aquele padrão de pirâmide financeira clássico, né? Ou aí, seguindo o programa de afiliações, o que se só... Em marketing multinível, marketing de rede, enfim... O que se só não caracteriza como uma pirâmide financeira, mas toda pirâmide financeira se traveste de marketing multinível ou marketing de rede. Então, assim, você trabalhar com algo assim, significa que você está sendo desonesto? Não. Significa que é algo errado? Não, mas todo mundo que está enganando se traveste dessa forma. Então, é interessante você pensar a respeito desse assunto. A Binance, por exemplo, que eu divulguei aqui no começo, falando dos descontos e tal, ela chega a trabalhar com afiliação, mas ela não trabalha com marketing multinível ou marketing de rede diretamente. Então, digamos que é uma postura mais comum, tá? Trabalhar com afiliação. Agora, o marketing multinível, o marketing de rede, eles, em determinado ponto, acabam trazendo pessoas que estão mais direcionadas a pôr o dinheiro na empresa, desculpa, a indicar mais pessoas do que diretamente pôr o dinheiro na empresa, que é uma característica muito comum aí de empresas fraudulentas, né? Você tem também a questão de empresas que oferecem uma lucratividade muito acima do mercado. Isso é uma característica que estão em todas as pirâmides financeiras. Dificilmente você vai ver uma empresa que é pirâmide financeira oferecendo 10% ao ano. É muito raro isso, porque não vai ter aquela chamada atrativa. Então, é necessário uma combinação de códigos e símbolos e vários fatores para, então, você compor uma pirâmide. Bom, e aqui a gente tem aí o vídeo dele falando, dando dicas aí para o pessoal, inclusive, ressaltando o seu próprio cargo, né? Falando que o pessoal tem que acordar cedo, enfim, dá uma conferida. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você vai estar vendo esse pequeno videozinho. Aqui quem vos fala é o Antônio Neto Diamante, Inovilife. Pessoal, tirei um minutinho do meu tempo para falar com você que entrou dentro desse negócio agora. Preste atenção. Muitas pessoas estão vindo me perguntar o que eu acho sobre full time. O que é isso? Tempo integral, né? Trabalhar 24 horas com Inovilife. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós estamos hoje na empresa certa. Nós estamos hoje desenvolvendo um projeto certo. E estamos no negócio certo. O negócio do século XXI, Networking Marketing. Porém, essa decisão precisa de uma atitude correspondente muito agressiva. Se você entrou dentro desse negócio e quer trabalhar full time na Inovilife, quer trabalhar 24 horas, deixar de trabalhar para os outros para construir o teu castelo, para fazer a tua história, para construir os teus sonhos, preste atenção no que eu vou falar. É um compromisso que você assume com você. Você precisa ter um porquê muito forte. Você precisa ter um motivo muito forte que te faça... Bom, aqui é todo um discurso motivacional também, bem característico do marketing multinível, bem característico de empresas que amanhã ou depois vão quebrar. Então, assim... Também é um discurso bem característico da galera que está aí para vender curso. Não que vender curso seja errado. Não que os cursos que se vendam por aí não ensinem verdadeiramente a pessoa a fazer algo. Mas tem gente que vive só desse discursinho aí, de dar palestrinha e tal. E aquilo que ele ensina diretamente é apenas algo secundário. Enfim, com isso tudo a gente percebe que a Brice Company tem diversas características e diversos jeitos que eu, particularmente, não consigo confiar. Agora, se você confia, se você acredita que a empresa é idônea também, manifeste-se aí colocando nos comentários. Muito obrigado por ter assistido e até mais.